Ele e a minha mulher Ele e a minha mulher E esse o anão vai ter que dançar E esse o anão vai ter que dançar E assim fizemos então Tudo que eu vou por voltar E hoje até nós dissemos Esse o anão vai ter que dançar Ele e a minha mulher estávamos muito bem Com o nosso casamento A nossa grande paixão naquele barco de verão Foi embora com o tempo Pensamos em todos os dois Para salvar nosso amor Ir à igreja para ver O padre quando nos viu Ajoelhado soubeu E disse logo a seguir E ajoelhou o baile de que nos dá E ajoelhou o baile de que nos dá E assim fizemos então Tudo acabou por voltar E hoje até nos dizemos Ajoelhou o baile de que nos dá E ajoelhou o baile de que nos dá E ajoelhou o baile de que nos dá E assim fizemos então Tudo acabou por voltar E hoje até nos dizemos Ajoelhou o baile de que nos dá Eu e a minha mulher estávamos muito bem Com o nosso casamento A nossa grande paixão A nossa grande paixão naquele barco de verão Foi embora com o tempo Pensamos em com os dois Para salvar nosso amor Ir à igreja para ver O padre quando nos viu Ajoelhado soubeu E disse logo a seguir E ajoelhou o baile de que nos dá E ajoelhou o baile de que nos dá E ajoelhou o baile de que nos dá E assim fizemos então Tudo acabou por voltar E hoje até nos dizemos Ajoelhou o baile de que nos dá E ajoelhou o baile de que nos dá E ajoelhou o baile de que nos dá E assim fizemos então Tudo acabou por voltar E hoje até nos dizemos Ajoelhou o baile de que nos dá E ajoelhou o baile de que nos dá E essa...